Eu piso na poça, debaixo da chuva Sai um arco-íris com raios de sol Eu danço no vento, me perco no tempo Balanço só cu do cabelo e não fico um só Eu não tenho medo da chuva e não fico só Pulamos na rua, rolamos na grama Domingo no parque, já é de manhã O vento assobia, cantigas antigas O suor escorre, tem cheiro de amor As cores fluindo, girassóis e rosas A vida sorrindo, cheiro de manjericão O carro que passa, a vida que segue A ponte suspensa, o trem atravessa A nuvem passando faz força no chão É manhã de sonhos, um doce sorriso Tem cheiro de amor Eu não tenho medo e não fico só 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 Eu não tenho medo e não fico só